Você já baixou o nosso guia de autocuidado? O Amaral Costa disponibilizou no link abaixo um guia para te inspirar a cuidar com mais carinho da tua saúde. E já que a gente quer te ajudar a cuidar de você, eu vim te apresentar o Espaço Mulher na unidade Antônio Barreto. Aqui você conta com toda a comodidade e tranquilidade de um espaço exclusivo para nós mulheres, onde a gente tem acesso a ultrassom, mamografia, e densitometria óssea. O ato de cuidar da sua saúde não deve ser sinônimo de aborrecimento. Agende o seu médico e o seu exame e faça desse momento um momento de amor com a sua vida e a sua jornada.